Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o governo agora e as principais notícias do dia para você continuar bem informado. A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais somou 401 bilhões, 138 milhões de reais no acumulado de janeiro a março deste ano. O resultado foi divulgado hoje pela Receita Federal. O valor mostra um aumento real de 0,21% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Já a arrecadação do mês de março foi de 109 bilhões e 718 milhões de reais. O número representa uma queda real de 3,32% quando comparado com o mesmo período de 2019. De acordo com a Receita Federal, o resultado de março foi impactado principalmente pelo aumento no pedido de compensações tributárias das empresas, que prevê interperda no faturamento provocada pelos impactos da pandemia do novo coronavírus. As empresas já estão na eminência de um período de agravamento do seu fluxo de caixa, ou seja, na eminência de uma perda de liquidez, de incapacidade de continuar honrando seus compromissos, a gente pode perceber que as empresas, no mês de março, lançaram mão do seu direito de compensação. Isso explica por que as compensações tributárias subiram aí na ordem de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Até o dia 15 de maio, os indígenas vão receber equipes de vacinação nas aldeias. Pelas redes sociais, o ministro Sérgio Moro destacou a antecipação da vacina. De acordo com a FUNAI, todas as medidas de prevenção e controle contra o coronavírus estão sendo adotadas nas comunidades indígenas. E pacientes de hemodiálise com suspeito ou confirmação de covid-19 terão tratamento garantido durante a emergência do coronavírus. O Ministério da Saúde destinou 37 milhões de reais a mais, que serão pagos em parcela única aos estados, municípios e ao Distrito Federal. Mais de 7 milhões de trabalhadores recebem hoje o auxílio emergencial de R$ 600. São beneficiários do Bolsa Família, com final do NIS igual a 4, os inscritos no Cade Único e quem se cadastrou no aplicativo ou site da Caixa. Até ontem, mais de 24 milhões de brasileiros já haviam recebido o auxílio emergencial, somando mais de R$ 16 bilhões. Lembrando que quem teve o pedido negado ou reprovado pode solicitar o benefício novamente pelo aplicativo ou no site auxílio.caixa.gov.br. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!